Ooooooooooo! Esteja bom ou não esteja bom, tem que entregar, vai, vamos, grava, ah, foi! Aham. Né? No teatro, não. Vocês estavam brigando antes de começar. Cara, brigando pela cena. Tá. Mas... Tá. Mas, mas, é, vamos... Teve uma discussão assim que foi um furacão, sabe? Que é aquela discussão do limite do humor. Entendi, né? A gente achava que jamais chegaria nesse ponto aí. Pô, eu nunca me esqueço do Bruno Mazeu, no primeiro dia de saia, falando, porra, inventamos uma coisa que é muito tranquila, né? Eu falei, ah, Bruno, nada é tranquilo no teatro, Bruno. Três pessoas com muita intimidade, eu, ele e a Débora, porque a Débora é a parceira dele no Cilada. Entendeu? Aham. Então, a super parceira dele. E eu conheço a Débora do Teatro Tablado. Então, a gente tem muita intimidade. Então, porra, tu botar três pessoas com muita intimidade pra fazer um trabalho no teatro... É claro que, uma hora, um vai jogar alguma coisa na cara e pá, não sei o quê. Então, a gente... Aquilo ali fortaleceu muita gente. Só que aí, porra, veio o negócio da mamãe. E aí, a Débora... E aí, era um carnaval. E aí, na volta do carnaval, a Débora, não, se quiser, a gente segura essa semana. Eu falei, Débora... Na outra semana é estreia. Não dá. Vamos voltar. Eles preocupados comigo, né? Aham. E, na verdade, porra... O meu processo de aceitação da morte da mamãe, eu devo muito ao espetáculo. Porque ali, eu fui muito acolhido. Primeiro, por estar com dois irmãos trabalhando ali. E depois, pelo público. Porque a peça estourou de uma forma assim... A gente tava otimista, mas... Porra, do jeito que foi, cara. E aquilo, sabe? O povo de São Paulo... Me acolheu e também, sabe? Me deu uma energia. E... Pô, cara... Se eu... A peça foi um... Um balcão. Que bom, cara. Que bom. É. É... Você falou aí, mencionou sobre o lance de estar com a guitarra num programa de TV. Por acaso, eu tava... Eu fui buscar a minha filha no consultório essa semana e eu vi que tava ligado na TV e eu vi que tu participou de um programa de guitarra chucha. É. 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 Porque a gente tem um... Agora a gente tem um quadro lá no Caldeirão chamado TV Teca. Que é um quiz de televisão. Só sobre os assuntos televisivos. Então, aí... Aí parece assim... O que eu vi era assim um troço meio... Colocaram lá o Dengue e o Praga. Pintaram alguém e bateu... É o Welder. Sabe o Welder? Eu não sei porque eu não vejo TV, cara. Desculpa. O Welder é um carequinha de uma companhia de teatro chamada Melhores do Mundo lá de Brasil. Ah, tá. Então eu sei quem é. É o Jajá. Sei quem é. Sei quem é. O Welder é bicho. O Welder é surreal. Esse cara é muito engraçado. Vestiram o Welder de praga. Eu reconheci. Eu reconheci. Vestiram o cara de praga, meu irmão. Ele acha que quis, né? Ele que pediu, né? E fizemos ali uma homenagem à Rainha dos Bastinhos que foi sensacional, cara. O programa vai esse sábado. Ah, é? Vai agora. Depois de amanhã. Entendi. Não, é que eu vi lá numa propaganda e fiquei pensando... Nossa, deve ser muito louco tu trocar uma ideia com a Xuxa ali. Deu pra trocar uma ideia com ela? Já conhece? Já, cara. Já trabalhei bastante com a Xuxa. Porque... Pô, a Xuxa é demais, cara. É uma parceira demais, assim. Eu, pô, tenho uma gratidão enorme por ela. Primeiro porque ela me abriu as portas da dublagem. O primeiro filme que eu dublei foi um filme da Xuxa, chamada Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço. Uma animação da Xuxa nacional, super bem feita. E foi minha primeira experiência com dublagem. Então, logo depois, eu fui chamado pra fazer o Kung Fu Panda. E eu sinto que eu devo isso ao filme da Xuxa e ao Limãozinho da Pepsi. Que eu fazia com o Bruno Mazeu, que é o meu primeiro trabalho com o Bruno Mazeu. É um trabalho de dublagem pra publicidade, né? Eu, eu.